A todas as mulheres, bora ver. Cada mulher, do jeito que ela é. A Rede Tambaú de Comunicação homenageia todas as mulheres no Dia Internacional da Mulher. Bacana, né? Eu tenho o maior orgulho de ser uma mulher que estou nessa faixa de horário, fazendo jornalismo, na televisão com vocês. E agora eu vou entregar a programação da TV Tambaú para uma outra mulher super especial, a minha amiga Fernandinha Albuquerque. Beijo, minha amiga. Beijo, minha amiga. Antecipadamente, Feliz Dia Internacional da Mulher. Essa mulher top class que faz a diferença na televisão, fazendo um programa com tanta qualidade, com tanta credibilidade, se diferenciando definitivamente nessa faixa de horário. É uma coisa incrível e que bom que a Paraíba, Karine, tem entendido isso e te prestigiado, tá? Agora é o seguinte, fica comigo porque chega o convite.